Isto foi dito pelo abençoado, dito pelo Arahã, assim o vi. Bicos. Há esses três tipos de pensamentos prejudiciais. Quais três? Um pensamento relativo a não ser desprezado. Um pensamento relativo ao ganho, honraria e fama. Um pensamento relativo a estar envolvido nos assuntos dos outros. Esses bicos são os três tipos de pensamentos prejudiciais. Alguém preocupado em não ser desprezado. Com ganho, honraria e fama. Que se delicia com o companheirismo. Está distante da destruição dos grilhões. Mas tendo abandonado filhos e rebanhos. A vida familiar e as posses. Um bico será capaz de realizar a suprema iluminação. Música Música Música